Música 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 O que você vai achar, é o que você vai achar! Não há nenhum erro, eu não sei! Eu te amo e eu te amo e te amo e te amo! Eu te amo e te amo, eu te amo, eu te amo! Eu te amo e te amo e te amo! Oh, se você está lá, não é que você está lá, não é que você está lá, não é que você está lá. Hey! O que é isso? 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 O que é isso?